Fala galera que que fala malandos do seu canal galera hoje tenho aqui uma participação especial do meu primo de sete anos Arthur BR Fala galera aqui Arthur BR E hoje galera hoje a gente vai explorar o mapa final para quem não sabe o final é um mapa muito estranho uma série muito estranha que dizem que guarda o suposto Herobrine né Arthur e se você quiser uma série disso nesse mapa final deixa no comentário agora tem que pegar madeira e a gente vai seguir aqui ó quando estão pegando comida seguir aqui é aquele negócio de de areia porque dizem que lá tem uma mina abandonada a gente vai ter que explorar ela e por enquanto tô pegando comida pega bastante comida aí que eu vou pegar madeira vou ver o que tem aqui nesse ferreiro tem é tu tem aqui tem obisídeo não tem é saco de não é saco é aqui aqui mesmo esqueci bolsa de tinta agora ó então eu vou eu vou plantar aqui mais peterraba para para todo mundo da vida comer eu vou pegar aqui trigo para fazer pão para gente comer ou da comida para os animais o cavalo que a gente vai ter e aí quer que pegar trigo e aí mas outras plantações a e sem peguei trigo, peguei mais trigo, quanto trigo, vou comer não, já tô cansando, já tô cansado, já tô com fome, deixa eu ver aqui, aqui tem mais beterraba, nossa, dificuldade de massa, não queria não, isso aqui é radicórnio não, isso aqui é normal, ok, já tô cansado, eu sei, aqui a gente tem que pegar mais tanto de madeira, e gente, deixa o like no meu canal também, que eu tô pobre demais, eu só tenho 0 inscrito, a meta de Arthur é 1 inscrito, a minha meta é 100 inscritos, e a gente, tem um canal, que é trabalhar no mínimo, trabalhando no mínimo, eu vou deixar aqui na descrição, pra você chegar lá, Arthur, tu quase uma oposta vida aqui, é, eu tenho 3 trigo, tem uma, brincadeira, essa é a melhor de todas, olha, tem um 20 trigo aqui, eu tenho, eu tenho 3, eu tenho um de beterraba, um de beterraba, eu tenho só 2, eu tenho que guardar comida, eu vou guardar, porque a nossa, a nossa ida, que a gente vai sair dessa, dessa, dessa vila, pra outra vila, que fica lá na frente, lá na frente mesmo, é uma favela, né? é uma favela, não é a, não é, não é Manicast Survival não, aquela que tem a favela não, isso aqui é outro mapa, tá. Galera, daí vai ter mais episódios de Manicast Survival, acho que amanhã, se, é, se, eu consegui na manhã, olha, tem um 14 beterraba, e tem que ter duas, e tem que ter duas, eu, 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 eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho 13, mas, a gente vai saber ver muito, a gente tem que achar cavalo, faz, cavalo, não, dá, deixa o cavalo pra lá, de repente pega o cavalo, tem que pegar madeira, tô com fome, tá bastante madeira, que meia galinha também aqui, ó, deixa eu ver, ó, só o meio de vida, deixa eu ver mesmo, acho que é, não, né, acho que recupera meio de fome, peraí, melhor que nada, deixa eu, deixa eu ver o que tem no, naquele negócio, opa, tem uma beterraba, quando achar uma beterraba, a gente fica só feliz, tem que colocar mais semente, pra, pra gente, pra gente, pra gente, fazer mais comida, sim, mas vai embora, quando a gente pegar com tudo, de lute, olha, pronto, que nem se faz, o que vai saber aqui agora? posso tirar do baú, posso ir, vamos jogar no criativo, tá tão legal, mas dá pra fazer feno, o que? dá pra fazer feno, picareta, não vou pegar espalha não, porque espalha é bom pra pegar, quando tem com, tem, tem meia presta nenhuma madeira, vai, meu Deus, tu não pegou madeira, é porque tá pegando, coisa, tá pegando comigo, tá, oxi, tá, obrigado, vai ter que se apressar agora, aqui, eu tenho que fazer graveto, pronto, a gente aproveita e pega a fornalha, a gente já não gosta, fazer espada, já não gosta, a gente vai fazer tudo aqui, quem vai, vai explorar o vinho, então faz aí, eu vou fazer aqui, tudinho, tudinho que a gente vai precisar, a viagem vai ser longa, a viagem vai ser longa, eu digo nada, já tem aqui ó, treze beterraba, trinta e quatro, vou falar que eu faço pão, eu vou fazer pão, eu também vou fazer pão, oxi, você já tem onze pão aqui, peraí, vou fazer pão, eu tenho um trigo, vou fazer a minha decantamento, pão, pronto, treze quanto, eu tenho que ter um, me ter que ter com um, eu só tenho um, eu não peguei triplo de imagem não, peguei só três, pronto, agora a gente vai, vamos para a viagem, vai ser por aqui, já está acontecendo, a gente tem que ser radicólico, é, vai aqui, vai ali, deixa eu escapar um trigo, e dá assim, amanhã vou fazer mais pão, vou fazer aqui, vai pegar mais beterraba aqui ó, vai beterraba, pega aí Herto, é bom para a gente, é bom para a gente, que a viagem vai ser no deserto, imaginem, no ano que a gente sente-se sede, deve ser difícil, me siga não, tem outra vila, tem outra vila por aqui, tem, então vamos encontrar ela, calma aí, calma aí, é Herto, a beterraba só recupera, meia de fome, espera aí, espera que eu estou com medo, está com medo é, estou com medo, então faz direito, olha o coelho aqui, batei para a gente ganhar coisa, a chama, a vila aqui, já chega perto, você quer ser eu na viagem, a minha mão ainda dói com faça assim, cada vacina, bora recuperar as coisas aqui, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar uma estrada, pronto, a gente voltou aqui galera, porque tem muita conversa aqui, agora a gente vai, olha a gente, olha lá em cima, tem uma, acho que sim, uma caverna, uma casa, aqui, fica por aqui a mina, a gente fica, ih, estou precisando de tocha, já tem arelã, bom então, é uma casa aleatória, isso está parecendo, uma favela gente, favela, vamos pegar tocha, ela não tem casa com baú, cadê uma casa, 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 cadê uma casa, já peguei tocha aqui, peraí, aí bora ficar aqui nessa casa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, olha aqui, o que, tu está fazendo, oi, cara aí, Arthur não, está gravando, vou estar aqui galera, porque meu primo chato, estava, interrompendo o vídeo aqui, aí gente, olha tudo de ovelha, que nasceu aqui Arthur, o que, quatro ovelhas, não, dançou, ai são bastantes, aqui ó, fazer mais um pão, eu vou fazer mais pão, eu vou fazer o que mesmo, eu não sei o que eu vou fazer, ah, precisa pegar bastante tocha, vou pegar a tocha daqui de casa, porque a gente vem, e eu vou aumentar o brilho, porque aí dá para agarça, com brilho no meio, ai eu sei lá, eu também, aqui ó, deixa aqui no meio, hoje dá para aumentar meu brilho, pronto, aqui, vem Arthur, a gente precisa, tem mais trigo, para a gente fazer pão, não, só tem um aqui, mas vai esperar não, eita, ferramos, tu tem espada, também tem espada não, ah tá, até onde o rei se estende, não vê com esse papo de gado, Léo não, tu vem logo, vem logo, se tu morrer, se tu morrer, eu não vou te buscar não, pronto, matei, vem logo, cadê tu, tô aqui, ai, quase, cai na, não pô, vai pegar aqui, bastante tocha, para a gente, já tem oito, oxe, oito, só deu oito, tem nove, agora é nove, pronto, vem Arthur, bate esse zumbi aqui, ai, não, até onde eu rei se estende, ai, ai, que isso te ajuda, mata ele, Arthur, não é preciso que tu não mata, por que tu não mata na sua caretada, não, aqui Arthur, vem aqui nessa, ai, teu esqueleto aqui Arthur, e creep Arthur, e creep, eu tô preso, esconde-se, esconde, eu tô preso, eu tô preso, vou fazer uma espada, vem aqui pra onde eu tô, vou fazer uma espada aqui, vem cá Arthur, me ajudar, ai, esconde, ai, dessa estrada no fleja, ai, sai, sai, eu vou morrer, corre, 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 corre Arthur, corre Arthur, uau, se tu morrer isso aí lá, quase, quase que eu morria, ai, meu Deus, morri, ah, não, o jeito, eu morri, o creep é o que, o creep é descer a costinha, não é possível, galera, a gente vai esperar, Arthur vir aqui, e eu vou, eu vou dar pause, e galera, já volto, galera, volta aqui, Arthur, voltou aqui, né Arthur, porque tu morreu, essa droga, peraí, vou fazer aqui uma espada, uma espada de pedra, porque espada de madeira, é uma porcaria, e é aqui Arthur, nem que vai, galera, eu tirei a dificuldade aqui, por, parto, é, vim, rápido, não sentei fome, vou dar, eu botei agora, Arthur, vou fazer aqui já, uma espada, para a gente, vou pegar, mais trigo, para fazer mais tom, cadê trigo, vou pegar a espada, deixa eu ver ali em cima, vem aqui embora, pega aqui mais essa tocha aqui, pronto, vamos pegar mais, pega mais, vem lá, eu vou ver Arthur, isso aqui é a minha, picareta, cadê, aqui picareta, e olha o lugar da, semente de beterraba, também espada, hoje, tô com fome, não, é muito ruim, beterraba, é aqui, é aqui, beterraba, esse meio de vida, não, beterraba, aqui ó, olha aqui, toda secreta, opa, é aqui, Arthur, espera que eu vou, me logo, tu vem lá, 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 também, ai, mentira, mentira, você fez isso, tá vendo meu nome? Vem nova pra cá, nem vem, ele é bicho feio, bicho papão, toma, 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 vem logo Arthur, pedra, a gente tem que parar, vem, ei, não esqueça de pegar meu, 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 que eu construí, mas tem madeira, deixa eu ver, tem dois, só, tem dois, tem dois, tem como não, isso acontece, mas bora logo, vem, 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 aqui, o que, tem que pegar diamante, diamante, vai pra baixo aí, deixa que o carro, deixa que o carro, deixa que o carro, não, sai daí, 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 vai, cava aí, e depois vou pegar madeira, depois vou pegar pedra, nove, oh, chegamos aqui galera, não, tem que procurar aqui, ai, a mina, é uma mina, a bola do rádio, a vó, aqui Arthur, ferro, eu não tenho picareta, para pegar ferro, para pegar picareta, eu acho que é um, é um, esqueci o nome daquilo, o livro dourado, e coisinha aqui, pão, e etiqueta, está escuro aqui, tem que pegar, estroga, mas aonde, aí Arthur, boa, pega aí madeira, que a gente, precisa de mais coisa, a gente está pobre, aí tem que pegar madeira, para construir, para construir, com a table, é Arthur, pega madeira aí, consegui, pega mais madeira aí, que se você, não acha que coisa, pronto, de onde tem visto, esse negócio de slime, acho que é lá em cima, fiz essa craft table, fiz, pronto, pronto, espera aí, Rik, que eu vou ver minha picareta, de pedra, vou ver aqui, mas, é fazer uma picareta, de pedra aí, não, brincadeira, ok, olha aqui, zumbi, deixa eu pegar aqui, acho que está vindo por aqui, o que é que tem madeira aí, ai meu deus, olha lá embaixo, zumbi, corre, 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 vem, vem, a gente tem que subir aqui, vai deixar o teu bom demais, vai sair, vai sair, sai, sai, socorro, socorro, não mexe com meu amigo, ai, ai, pronto, ainda bem, ainda bem, tem ali nas costas, ai, desculpa, agora a gente tem que passar para ele subir aqui, cuida que aí tem zumbi, lá embaixo, tem zumbi mesmo, bora fechar aqui, olha, tá fechando aqui, olha, olha, meu deus, tem um spawn, tem um spawn, tem um spawn, meu deus, tem um spawn aqui, tem um spawn agora, subi aqui, tem beterraba aí, tu tem, tu tem, eu tenho, tem um spawn, tem um spawn, e daí tu tem mais madeira, tu tem madeira, hum, dá no teu vetário, vem no teu vetário, não, 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 mas tu tem graveta, não dá em graveta, eu posso fazer tocha, dá esse graveta aí, não, peraí, Eu preciso de baixo gravido pra fazer picareta de pedra. Mas deixa, também tem que fazer picareta de pedra. Mas a gente tem que pegar... A gente tem que pegar mais madeira. Ô, Henrique, tem comida aí? Tem uns 12 peterraba só. A gente precisa economizar... A gente precisa economizar só as beterraba todas. A gente precisa economizar só as beterraba, porque... A gente vai ficar sem comida e a gente vai ficar perdido. A gente não vai conseguir... Aí, Arthur, madeira aqui. A gente tem que pegar mais madeira que estão aqui. Ó, os zumbis foram embora, os zumbis. Mas não bora contar a vitória agora, não, Arthur. Aqui, ó, cheio de coisa aqui. Pera aí. Aqui, bastante madeira aqui, Arthur. Então, já tenho certeza aqui. Vou fazer aqui uma tocha. Um trilho. Eu posso fazer tocha também. Eu tenho pedra. Um destratura não demais. Aqui. Tem mais? Não, brincadeira. Brincadeira, a gente não tem superfície. Ou aqui tem um lugar aberto. Não, melhor não. Depois a gente vai pra cá. Agora vou pro outro lado ali, ó. Aranho. Meu Deus. E me dá comida. Ah, tudo bem. Será? Tem que economizar essa comida, viu? Tem que economizar. Então. Acho que é com madeira. É com madeira. Essas madeiras aqui. Essas madeiras são muito importantes pra gente. Tem que tentar... Ô, Chico. Economizar, né? Fazer aqui tocha. Pronto. Dá bem que eu fiz dezessextas já. Ai! Arthur, por quê? Arthur, me atacou o belástico. Zumbi, 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 zumbi. Sai! Vou jogar. Ai, sai! Mata ele, mata ele aí. Matou? Olha, eles estão vindo, Arthur. Ah, eles estão vindo ali. Estão lá embaixo, vindo. Estão lá embaixo. Arthur, a gente precisa criar uma... A menina tá travando demais, hein? A menina aqui. O quê? A gente tem que fazer isso. Até... Até onde? Não, não, não. A gente vai morrer. Gente, um pouquinho aqui. Vamos passar isso aqui pra gente ficar um pouquinho. A gente fica aqui um pouquinho. Ah, não. Tu foi do meio. Sai do meio. Sai, 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 sai. Vai ficar... Não escutei que vim. Ai, me lembrei. Vai ficar aqui agora. Um pouquinho só. A gente vai sair daqui. Quebrou minha picareta. Cadê meu craft? Tu deixou logo. É o quê? Brincadeira de novo. Olha aqui teu craft. Pega aí. Pega aí pra... Pra fazer ébian. Que eu vou fazer graveto. Fiz graveto. Ah, tu meti daqui, tu? Vamos subir até aqui. Até onde? Matei. Pra falar, tu? Ele veio do nada, mano. Pronto. Obrigado pela Minecraft. Bora. Vem pra cá. Pronto. Agora deixa eu colocar ela aqui. Agora fechou. Eu vou fazer a minha pacareta. Pronto. Pacareta de ferro. Deixa esse lado aqui aberto. E o machado. Olha lá embaixo. Olha aquele brilhinho. Embaixo, vai aberto. Pera aí. Pera aí que eu vou pegar aqui. Nossa, meu Deus. E a pacareta. Já 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 tinha picareta. É alto. Eu consigo baixar. Eu construí o machado. Boa. Deixa eu ver se aqui tem madeira. Cadê o machado? Não, não tô. Me dá a picareta de madeira aí, Arthur. Se eu posso construir espada. Não. Me dá a picareta de madeira aí. Eu sei que não. Então. Valeu, Arthur. Agora ele pode quebrar ferro. É. Vou pegar aqui essas... Esses cavões aqui. Aproveita e pega ferro aqui. O que tem aqui? Ferro. Arthur. Ele vadiu. Ai. Bom, então ainda bem. Ah, mano. Preciso ficar com o armário agora com o negócio aqui. Eu tenho um livro aqui, ó. É de quê? É um livro encantado de respiração. Será que é respiração aquática? Ok. Eu tenho aqui um livro de respiração. Será que dá pra fazer o negócio? Acho que não. Porque acho que é só pra encantar o negócio. Pão. Pão. Faz pão. Esboche. Acho que esse aqui tem a pão. Pronto. Preciso não, mas não fiz pão. Fiz dois pães. Aqui, Arthur. Pega esses ferros aqui. Eu vou eliminar essa parte aqui. Tu acha que tem um espal por aqui, viu? Eu também. E eu tô espalando ou não? Aqui é plano. Mentira, Arthur. Não, Arthur. Não, 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 não. Aqui tem uma dungeon. O que é dungeon? Oxi. O que é dungeon? Oxi. Bora. Vê nesse lugar que tem. Oxi. Pega, Arthur. Pega tudo e pega pão, pega pão, pega pão, pega pão, pega pão, pega tudo e pega tudo. Arthur, cuida aí que tem coisa aqui. Boa. Você quer uma dungeon, mas não tá sem negócio. O quê? Olha, cavão. Essa coisa é boa aqui. Pão. É bom pra nós. Eu peguei aí três pão. Boa. Tô com 21. É bom pra gente. É bom, cara. Aí eu posso fazer mais. Eu tenho quatro trigo. Quatro trigo. Só dá pra fazer um pão. É um negócio escuro aqui. Pega a tocha ruim. Deixa eu ver só o que é aqui. Não dá pra pegar a tocha direito, vai. Ah, não esqueci da minha quarta table. Peraí. Pronto, eu não me dei aqui. Pronto. Pronto. Cadê o ferro? Nossa. Ali tem um... É, não é só madeira. Aqui, aqui, ó. Pega esses ferro aí, Arthur. Tá, eu vou pegar. Pega esses ferro aí. É todo o ferro. Pronto. A gente vai ficar aqui. Mano, tu deixou o teu kft lá, foi? Vou botar contigo. Deixei. Mentira que tu deixou. Deixa eu ver se o ferro tá comigo. Então, tá. Vem com o ferro. Vai ter que ir lá pegar. Opa, tem mais. Pega aí. Vai ter que ir lá. Eu vou pegar lá. Vê. Fica aí que eu vou lá pegar o... A quarta. Então. Esse corredor aqui, meu Deus. Aqui tem uma espalha. Pode ser que ele tá cheio de esqueleto. Ah, tu tá preso na teia. Quer até abrir? Não, deixa. Já saiu. Eu já vi um negócio aqui. O quê? Pronto, eu tô neto. Vai, tá esperando. Vai, tá esperando. Nossa. Aí só falta chance de ter o graveto. Tem? Tem. Aí só fazer... Eu preciso de... Vou aproveitar e pegar mais madeira aqui. Eu também, que tem madeira aqui. Deixa eu pegar quatro aqui. Eu vou fazer... Não sei, tá por favor. Eu vou pegar várias aqui. Pronto. Pronto. Cadê? Pronto. Pronto. Ok, Arthur. Quatro. Tu vai pegar... É... O negócio com a picareta. Parabéns. Vem cá. É, vai ficar aqui agora. O que não? Como é que vai subir agora? Sabe aí. Sabe aí, Arthur. Sabe aí. Aqui. Esse vai ser o nosso novo... Novo lar. Então. É aqui na caverna. Vai ser aqui. Deixa eu... Sabe aí, ó. Não faz fornalha não. Não faz fornalha não. Eu tenho aqui fornalha. Tenho duas fornalhas. Fiz graveto. Fiz graveto. Pronto. Eita. Valeu. Faz aqui a porta. Vou botar aqui já a porta. Vou colocar mais ferro. Vai, gente. Coloca teu cavão. Calma aí. Tu faz porta? Pronto. Vai, tu botou o ferro aí. Coloquei meu ferro. Agora vou botar aqui o cavão. Vamos botar uns... Cinco. Pronto. Aqui. Agora vai só os ferros. A gente tem que dividir os ferros. Vem aqui. Tá. Olha, eu tenho dois livros. Pilhagem em dois e... Respiração. Nossa, a gente tá... A gente tá com muito bom, hein? Cadê? Primeiro dia. Pera aí. Tu tem... Olha, tu tem um livro. Tu nem falou que tem um livro. Pilhagem em dois também. Hã? Pilhagem em dois. Tá bom. Pilhagem em dois? Tem pilhagem em dois. Não sei. Olha, tá. Essa luz de ferro aqui. Aí a gente pega diamante. Aí faz coisa de diamante. É, vai ser difícil essa diamante. Por quê? Foi meio que impossível essa diamante aqui. Eu vou fazer uma tocha aqui. Pronto. Já fiz tocha aqui. Vou limpar aqui, sabe? Onde a gente tá? Vou esperar. Falta pouquinho pra acabar. Olha, a nossa fuma não vai passar nem por cílio. Por quê? Vou pegar... Peguei os... Os cinco ferros. Mas isso aqui é mais ferro. Tá passando mais ferro. Qual a dos ferros? Faz agora... Faz nada não. Faz nada não. Deixa quietos os ferros. Deixa quietos os ferros. Quando a gente vai tudo, a gente vê o que faz. Talvez no segundo episódio a gente faça alguma coisa. Se... se bater a meta de cinco likes pode ser o segundo episódio, galera. Só depende de vocês. Né? E, gente, por favor, deixa o like e... e... e se inscreve no meu canal. E no meu também, galera. Se vocês quiserem mais uma série de... E se chegar a dez mil likes? Dez mil likes, Arthur. Não tem como. Dez mil likes é só pra YouTube famosa. Se chegar a um mil likes... Não, até cinco likes, ponto. Até cinco likes. Eu vou fazer um vídeo especial. Arthur, tu tá comentando esse vídeo especial pra mim faz muito tempo. É. o Burnie Craft Survival. Meu Deus do céu. Eu tinha uma ideia. Não, tive não. Descansei nesses ideias. Arthur, agora, se a gente... se o povo quiser uma série disso, a gente vai fazer uma série desses. Só tô pensando no nome final. Final. Como que a série se chama final? Eu não faço nada. É, galera. Não tem mais... não tem mais nada pra fazer aqui nesse episódio. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Eu vou deixar aqui na descrição. É... Não sei se eu deixo... É... O que mesmo? O link do... do canal do... do trabalhão ou só o nome. Eu vou ver aqui o melhor que dá pra fazer. Mas se inscreva no canal, deixa o seu like. E, galera, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. E até... Não, galera. Vou pensar aqui. Acho que amanhã... Amanhã eu faço um vídeo. Amanhã eu acho. Amanhã eu acho que amanhã... Amanhã eu faço vídeo. É. Acho que amanhã eu faço vídeo. Amanhã não tem hora, então amanhã eu vou fazer um vídeo com o Arthur também. Se a gente vir amanhã, né? Se a gente vir amanhã, a gente faz um vídeo. O segundo episódio, talvez, ver do Minecraft final. Se... Se bater, é a meta de like. Cinco like. Não é pedir muito, galera. Então, galera, se inscreve no canal e deixa o seu like, galera. Tchau.